Um analista de sistema é apaixonado por música. Isso é bacana. Vamos dar um pouquinho o foco aqui e mostrar isso para vocês, porque tem coisas curiosas para a gente dividir no nosso balanço. Nas horas vagas, ele conserta e também faz instrumentos. A oficina é no quintal da casa dele. E ele usa caixas de charutos para fazer, por exemplo, guitarras. Mas, espera aí, será que esses instrumentos de qualidade também tocam como um instrumento normal, tradicional? A nossa equipe de reportagem foi conferir. Roda aí. Elas chamam a atenção pelo visual. São guitarras diferentes, feitas com caixas de charuto. Isso mesmo, caixas de charuto. Mas não se engane, não é só decoração. Fazem tudo o que qualquer guitarra faz. Elas são fabricadas nesta pequena oficina, nos fundos da casa do Flávio, em Serrana. Ele é analista de sistemas e apaixonado por música. Toca desde a adolescência e também é luthier nas horas vagas. Conserta e faz instrumentos musicais. Tudo começou há quase dois anos com essa guitarra aí, que tem até nome. A creusa foi feita com restos de madeira de telhado. Depois vieram as outras, de três, quatro e seis cordas. A inspiração ele buscou na história. No momento da grande depressão americana, os negros principalmente não tinham acesso a instrumentos de fábrica. Lá na época, Gibson, Martins e tal, que são instrumentos que na época eram caros, até hoje são caros. Então, para fazer a música, eles improvisavam instrumentos. E daí surgiu um movimento muito importante da música, que é o blues. Ele chamou o amigo Matheus para ajudar, auxiliar de contabilidade de profissão e músico de coração. A fabricação das guitarras é feita por encomenda e sempre tem pedido. Pelo menos uma vez por semana, eles estão aqui, trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. A gente usa também materiais improvisados, como os pregos, dobradiça, de porta, normal. Ela faz tudo que uma guitarra convencional faz? Faz, faz. Tudo que o músico quiser tirar do instrumento, ele vai oferecer. Pelo jeito, a criatividade desses dois não tem limites. Depois dessas aqui, olha só o que eles inventaram. Transformaram até uma pá em guitarra. Em julho, teve um festival aqui em Serrana, o Caipiro Rock. Eu tenho uma banda, né? Aí a ideia nossa foi fazer o quê? Falou, já que é Caipiro Rock, vamos fazer um instrumento caipira. Aí eu dei a ideia para o Matheus. Falei, vamos fazer uma guitarra com uma pá, né? Que é um instrumento que existe fora do país. Aí ele falou, vamos embora. Demorou, vamos fazer. Para saber se dá música mesmo só tocando. Então, convidamos dois músicos para fazer um som com as guitarras. Matheus e Samir tocam em bandas da cidade e gostaram da experiência. Alguma vez na sua vida de músico, você pensou que um dia você ia tirar um som numa pá? Nunca, nunca, nunca. A gente corre tanto atrás, tudo, a guitarra e tudo mais, né? E aí se vê tocando uma pá, né? E o negócio dá mais certo do que a guitarra mesmo. É fantástico, né? Não só a criatividade deles, mas a importância de trazer o conhecimento do público instrumentos que, na verdade, fazem parte da história da música, né? A pá-guitarra, ou quiparra, como eles chamam, já estreou no palco. Olha ela aí numa apresentação da banda do Flávio, que foi o maior sucesso. Teve até músico famoso tocando uma das guitarras de caixa de charuto, ou no inglês, cigar box guitar. O ribeirão pretano Fred Samauk, um dos maiores nomes do blues nacional. É indescritível a gente conseguir conceber um instrumento e ver um músico tocando. É uma situação que a gente não consegue descrever. É um filho nosso, entendeu? Se depender dessa amizade e da paixão pela música, essa história de fabricar instrumentos diferentes está só começando. Pode vir mais coisa por aí. Pode vir, se Deus quiser vai vir mais coisa sim, né? Bem bacana, né? Sensacional.